E aí meus amigos, beleza? Pra você que ainda tem dúvida na hora de calibrar o pneu da sua motobike De quantas libras vai colocar em cada pneu, no dianteiro e traseiro Eu tô aqui com a tabelinha da Bike Dica Pra te dar um referencial de quantas libras você colocar em cada pneu da sua bike, beleza? Então aqui nós temos essa tabela baseado no peso do ciclista em quilos Então nós temos aqui peso de 45, 50, 60 até 110 quilos Peso do ciclista E aqui o tamanho do aro Nós temos roda com aro 26, 27,5, 29 e 29 Aqui embaixo do aro nós temos a largura do pneu Pneu 2.2, pneu 2.0 Pneu 2.2, 2.4 2.4, 2.6 2.0, 2.2 E nas aro 29 nós temos para pneus 2.0, 2.2 Pneu 2.2 e 2.4 Então aqui já é um referencial aí na hora que você for calibrar O seu pneu da sua motobike Você tá atento a essa tabela Por exemplo, aqui para um ciclista que pesa 80 quilos E tem uma aro 29 Com o pneu 2.2 A calibragem seria no pneu dianteiro 31 libras E no traseiro 33 libras Para quem já tem aí um pneu 2.2 a 2.4 Seria no dianteiro 29 E no traseiro 31 libras Beleza? Então aqui nessa tabela você já tem um referencial Para a quantidade de calibragem na sua motobike Beleza? Dicasinha rápida aí nessa tabela Você pode encontrar Lembrando que Para quem usa pneu sem câmara de ar Pneu tubeless Aqui o recomendado é colocar 3 libras a menos Do que a tabela mostra No caso aqui 30 libras Quem usa pneus sem câmara com tubeless Vai colocar 3 libras a menos Porque pneus com tubeless Ele realmente roda Com a calibragem um pouco menor Beleza? Fica aí a dica Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilha Beleza? Até a próxima Tchau Tchau Tchau